Olá pessoal do Faturando na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente neste sábado 23 de março 15 horas e 40 minutos para estar trazendo para o canal novas plataformas de investimento, plataformas hype e também provas de pagamento Começamos aqui pela Albton Esta hype está com um dia online Ela possui plano de investimento inicial com 20 dólares de entrada Ela paga a cada hora variando de 0,17% até 0,34% Os planos de investimento duram 40 dias O plano inicial te dá 160% de retorno ou 60% de lucro sobre o montante investido Mais abaixo temos a calculadora que simula aqui os ganhos a cada hora diário e semanal Com uma entrada de 20 dólares que é o mínimo da plataforma você tem aí um lucro de 12 dólares por um período de 40 dias Mais abaixo também temos as informações dos últimos depósitos e também das últimas retiradas O mínimo de retirada na Albton é de 0,50 centavos de dólar Temos aqui a estatística da plataforma chegamos aqui a um dia de existência 667 investidores mais de 50 mil dólares depositados e mais de 2.700 dólares sacados O programa de parceria em 3 níveis está 7% no primeiro 5% no segundo e 1% no terceiro nível Você pode estar participando do projeto investindo aí utilizando as opções Perfect Money e Payer Temos também as opções de criptomoedas Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash e Dogecoin Para as opções Ethereum e Bitcoin Cash o mínimo de retirada é de 1 dólar Para as demais opções são 0,50 centavos Ok? Vamos aqui para a minha conta Para mostrar para vocês que eu já possuo um depósito ativo de 20 dólares Eu tenho uma conta delas de 0,78 centavos Eu fiz o investimento utilizando a opção Payer Vou fazer a minha primeira retirada aqui do projeto Vamos à parte de Withdraw Selecionamos aqui a opção disponível Temos aqui Payer Uma conta de 0,78 Eu vou preencher com 0,78 Vou clicar em Submit Pede para fazer a confirmação dessa solicitação de saque Temos aqui o ID da transação Então a Albiton está pagando instantaneamente sem qualquer tipo de problema Vou mostrar aqui para vocês a parte de depósito Em que o meu depósito está ativo Temos aqui os rendimentos Esses rendimentos acontecem a cada hora Ok? Para você fazer um novo depósito Temos aqui a opção New Deposit Está pré-selecionado o plano estándar O mínimo de 20 dólares de investimento Mais abaixo aí Temos as opções Basta você selecionar a opção E clicar em Submit Obviamente, né? Preenchendo aqui o montante que você desejar para fazer o investimento Ok? Seguimos aqui em frente com a Investors Esta hype surgiu no dia de hoje Ela tem plano inicial que te dá até 30% a cada hora por um período de 6 horas O mínimo de investimento é de 1 dólar O que te dá aí no plano inicial 5% em um período de 6 horas O programa de parceria oferece 5% sobre o montante do investimento dos seus indicados Você pode estar fazendo investimento utilizando as opções Perfect Money Add Cash Pay Bitcoin Litecoin Bitcoin Cash Ethereum E Dash O mínimo de retirada da plataforma é de 10 centavos de dólar Ok? Não foi mencionada as opções para criptomoeda Mais abaixo temos a estatística desta hype Mais de 4 mil dólares depositados Mais de 400 dólares sacados Aqui temos os últimos depósitos e também as últimas retiradas Beleza? Eu tenho um depósito ativo na Investors porém ainda não é possível fazer a retirada do projeto visto que não temos ainda rendimentos ativos para fazer a retirada Beleza? Seguimos aqui então em frente com o nosso vídeo com a Denar Lion Essa hype foi apresentada no dia de ontem Eu tenho uma conta delas aqui de 3 dólares e 7 centavos Vamos fazer a retirada para saber se ela permanece pagando Vamos aqui em Real Draw Fund Total disponível em 3 dólares e 7 centavos na opção Bitcoin Vamos então preencher com esse montante É sempre interessante fazer solicitação de saque em Bitcoin nessas plataformas que pagam de hora em hora para saber se elas pagam Vou clicar aqui em Request Pede para fazer a confirmação Vou clicar em Confirma O saque foi não foi processado visto que não gerou aqui o ID da transação então está como pendente A Denar Lion informa-nos que o mínimo de retirada para a criptomoeda é de 1 dólar então possivelmente a plataforma para a opção Bitcoin pode não estar mais pagando E para finalizar aqui o nosso vídeo temos a SmartTracks no vídeo de ontem Eu fiz o investimento de 1 dólar para poder testar a plataforma para saber se ela permanece pagando Eu tenho aqui 1 dólar e 10 centavos na opção Payer Vou fazer a solicitação do saque para saber se ela vai nos pagar Selecionamos aqui a opção Payer Preenchemos aqui com 1 dólar e 10 Vou clicar em Request Vai pedir para fazer a confirmação Vou confirmar Aguardando aqui a transação Temos aqui o ID mostrando que a SmartTracks ainda está pagando sem qualquer tipo de problema No mais vou deixar aí os links mais abaixo destas novas plataformas e também das plataformas que ainda seguem pagando Lembrando sempre gente que Albton Investors e SmartTracks são Hypes Qualquer tipo de investimento em Hypes envolve risco portanto nunca jamais invista aquele montante que for fazer falta Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo Valeu